Olá, sejam bem-vindos. Vem chegando o Boletim UFPR, com as principais notícias da semana na Universidade Federal do Paraná. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, participou na semana passada de uma audiência pública no Senado Federal para debater a autonomia universitária. Ricardo Marcelo representou a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, da qual foi presidente no ano passado. Durante a sua fala, o reitor destacou que cerca de 90% do conhecimento em ciência e tecnologia produzidos atualmente no país saem das universidades públicas brasileiras, que representam apenas 20% das matrículas existentes no Brasil. Também lembrou que, apesar da autonomia universitária estar prevista desde a Constituição Federal de 1988, muito pouco foi feito até o momento para realmente dar liberdade financeira e administrativa a essas instituições. Em seu discurso, também lembrou que os orçamentos das universidades deveriam ser tratados como políticas de Estado e não estarem vinculados sempre a projetos de governo específicos. Por fim, lembrou da necessidade da mudança do processo da lista tríplice para a escolha de reitor e vice, garantindo que a comunidade acadêmica escolha seus representantes de maneira direta. A audiência teve como objetivo instruir os senadores sobre a matéria que pode, durante a gestão, subsidiar ações legislativas por parte do Senado. A administração dos RUs informou que o restaurante universitário do Campus Botânico está passando por reparos estruturais e deve permanecer fechado pelo menos até o dia 10 de abril. Segundo a administração, os testes realizados na quinta-feira passada demonstraram a necessidade de reparos mais abrangentes na rede de gás do restaurante. Essa manutenção é decorrente a um processo de fadiga natural dos materiais empregados e as equipes de engenharia já estão trabalhando para fazer esse reparo. No momento, a orientação é que quem utiliza o restaurante do Campus se dirija a outra unidade mais próxima, que fica no Centro Politécnico. Há um ônibus exclusivo para realizar esses atendimentos nos horários de almoço e jantar. Mais detalhes você acompanha na página do Instagram da nossa Universidade. Servidores da UFPR têm até domingo, dia 31 de março, para realizarem a segunda fase da avaliação de desempenho 2024. O instrumento da avaliação permite que os servidores avancem na carreira do serviço público, assim como possibilita que a gestão da universidade tenha informações que possibilitem a melhoria dos serviços, condições de trabalho e outros índices do dia a dia no serviço público. A chamada abrange todos os servidores técnico-administrativos que pertençam ao quadro próprio da UFPR, incluindo aqueles que estiverem de férias, cedidos para outros órgãos ou em licença ou até mesmo em afastamento. A avaliação deve ser realizada pelo portal de sistemas da universidade. É possível acessar um tutorial completo de como realizar a entrega no QR Code logo abaixo. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail sav.cdp.ufpr.br Um curso que mistura a criação do desenho com o conhecimento das ciências exatas e da tecnologia para projetar ambientes, materiais e animações em duas ou três dimensões. Nós não estamos falando do curso de design, mas sim de expressão gráfica que existe na UFPR desde 2008 e forma profissionais que podem atuar em muitas áreas que vão desde a indústria automobilística até o desenvolvimento de jogos digitais. Saiba mais sobre esse curso no mais recente episódio do Vocação, disponível lá no nosso canal do YouTube. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV lá no YouTube. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Um grande abraço!